Oi, gente! Chegamos ao fim destes quatro dias que eu tenho certeza que foi extremamente enriquecedor para cada um de nós. E para comemorar isso, eu resolvi fazer uma mandala de frutas. E que eu quero que agora você use toda a sua criatividade e faça isso com muito amor para você. É um presente para você. É isso que a gente vai fazer agora. Então, assim, corte as frutas dos formatos que você nunca cortou antes. Experimente novos sabores, cores. Vamos brincar agora e fazer dessa uma refeição maravilhosa. Vou virar câmera de novo, aqui na minha tentativa confinamento, para a gente fazer o melhor resultado possível. Gente, então é o seguinte, pegue um prato e a fruta que você tiver na tua casa. Aqui, como eu como muita fruta, eu tenho várias opções. Então, enfim, mas você faz com o que você tiver, tá bom? Eu cortei a banana de um jeito que eu não corto nunca, em tirinha. Então, acho que eu vou começar por ela. E vou criar aqui um desenho e você crie o desenho que você quiser aí na tua casa. Acho que fica mais bonitinho assim. Vamos lá. Vou colocar aqui e depois eu vejo se dá para colocar mais. Vou começar assim. Depois, eu tenho uma pitaia. Acho que eu vou brincar com a pitaia. Deixa eu ver se eu consigo tirar a fatiazinha dela aqui. Ops! Acho que elas estão grudadas. Eu não encontrei, dessa vez, uma pitaia. Eu adoro ela rosada. Mas eu não encontrei. Então, vou fazer com essa que é maravilhosa também. Baixa só mais um pouquinho. Acho que eu vou por aqui, ó. Vamos fazer um desenho assim. Acho que eu quebrei essa daqui. Assim. Agora, acho que eu vou brincar de mexerica. Você vai brincando aí do jeito, com a sua intuição, com a forma como você gosta. Não tem regra, tá? O que importa é você colocar você aí nessa história toda. Deixa eu pôr mais uma aqui. Daí, eu tenho um abacaxi. Eu acho que eu vou jogar. Fazer aqui uma lateral. Deixa eu ver se vai dar certo. E é tão prazeroso, gente, ir montando. Tão gostoso. Que a gente volta a ser criança um pouco, sabe? Daí, tem um pouco de manga. Eu vou pôr aqui no meio. E daí, eu vou pôr uva aqui em volta. Você pode fazer todo arrumadinho também. Você pode fazer assim. Cada dia que eu faço, sai um desenho diferente. E eu acho um grande barato, assim, como lanchinho. Sabe, agora, principalmente, que a gente tem ficado em casa. Você poder fazer por você, pra você. Se você estiver junto com alguém. Pra quem tá com você. Uma forma diferente de comer fruta. Ah, vamos ver se ele para aqui. Acho que fica bonito aqui, ó. De repente, três. Vamos ver se cabe três moranguinhos, pra gente comer um pouquinho mais de morango. Daí, eu tenho aqui umas castanhas. Então, vou distribuir aqui em volta da pitaia essa. Daí, eu tenho umas do Pará. Que eu acho que ela pode vir jogada aqui nas pontas. Enfim. Você vai montando do jeito que você quiser aí. Acho que o que vale é... Daí, eu tenho aqui também um nibs de cacau, ó. Que eu vou dar uma uverizadinha nele aqui, ó. Como é que tá ficando aí? Tá bonitinho? Bonito, eu não sei, gente. Mas tá saboroso. E eu tenho... Eu fiz ontem... Opa! Eu fiz ontem um iogurte de coco. Aqui em casa. Tem até aí no canal, tem a receitinha dele. E eu acho que eu vou pingar pra dar um sabor. Esse aqui é um coco. Eu bati pra adoçar ele. Eu coloquei... Tâmara. Eu adoro ele na manga. Pronto, gente. Eu acho que... É isso. Sinceramente, eu tô muito curiosa pra ver a sua mandala. Então, assim... Se tiver alguma possibilidade de você me mandar isso no meu Instagram. Que é arroba Claudia Bertazzo. Enfim, eu adoraria ver a foto da sua mandala. Espero que você aproveite. Eu acho que a gente fecha esses quatro dias com chave de ouro. Com essa... Com essa mandala maravilhosa de frutas que você vai fazer pra você. Porque você merece esse presente. Porque o desafio foi feito até o final. E eu tenho certeza absoluta que mudou muito aí. Dentro de você. Tá bom? Um beijo grande. Espero que você continue aqui. Aproveite pra se inscrever aí no canal. É novo esse canal. Mas eu tô sempre colocando tanto entrevistas quanto novas opções aí de comidas saudáveis. Tá bom? Beijo!